Música Que segurança sou de Jesus Eu já desfruto As bênçãos da luz Sou por Jesus Herdeiro de Deus Ele me leva A glória dos céus Canta minha alma Canta ao Senhor Retire sempre Até Te louvor Encanta minha alma Canta ao Senhor Vem Te sempre Atende louvor Sempre vivendo Seu grande amor Me regozijo Em meu Salvador Esperançoso Vivo na luz Vivo na luz Ardente e louvor Canta minha alma Canta ao Senhor Fique-me sempre Ardente e louvor Canta minha alma Canta ao Senhor Rede-me sempre Ardente e louvor Canta minha alma Canta ao Senhor Rede-me sempre Ardente e louvor Ardente e louvor Ardente e louvor Canta minha alma Canta ao Senhor Ardente e louvor Ardente e louvor Canta ao Senhor